Foi da mente desse brasileiro que nasceram quatro autódromos ao redor do mundo. Jacarepaguá, Estoril, Luanda e Curitiba. Ayrton Lolo Cornelsen, nascido em Curitiba, no Paraná, engenheiro civil e arquiteto, 96 anos de idade. De todos os autódromos que o senhor construiu, qual que é o seu preferido? Qual que o senhor gosta mais? O de Lisboa. O do Estoril? O do Estoril. E a primeira vitória do Ayrton Senna também foi lá no Estoril? Foi lá no Estoril. O seu charato? Ele me homenageou, eu estava lá, ele me homenageou, fez um presente muito grande. O que o senhor lembra daquele fim de semana? Ah, fiquei emocionado. Eu não acreditava em aquilo, eu achava muito violento. Eu não gostava de assistir com ele. Eu ficava forte. Eu achava uma estupidez muito grande. A história do Lolo Cornelsen parece ter sido escrita por um roteirista de cinema e tem trechos simplesmente incríveis, como, por exemplo, a criação da famosa Caixa de Brita. Utilizada ainda hoje nas áreas de escape de diversos autódromos do mundo, a Caixa de Brita surgiu na pista de Luanda, em Angola. E foi porque o Lolo não sabia o que fazer com as pequenas pedras que sobravam da pavimentação do circuito. E resolveu espalhar pelas curvas. A Caixa de Brita foi pra mim não perder as pedras e eu espalhei, porque depois eu ia juntar outra vez. Espalhei e funcionou como uma obra monumental, mas foi feita nas coxas. Eu fiz sem querer. Eu fiquei famoso por causa daquilo. E aí eu fiz nos outros também. O senhor buscava mais a segurança nos autódromos que o senhor construía? Qual que era o objetivo principal? Era a segurança. Era a segurança porque naquele tempo eles eram bem loucos e a gente tinha que socorrer. E a segurança era importante. Na etapa de Curitiba, a Porsche Império Carreira Cup prestou uma justa homenagem ao responsável não só por esse, mas por diversos palcos memoráveis por onde a categoria já passou. O senhor se sente tendo contribuído para o esporte brasileiro de uma forma geral? Eles não reconheceram até hoje. Nunca vieram me dizer um termo qualquer de emoção para me alegrar. Nunca. Isso aqui, tudo que eu fiz, ninguém sabe. O que o Lolo não esperava era que justamente naquele dia, ao subir as escadas do autódromo que projetou, tinha uma surpresa esperando por ele. Na sala de briefing, recebeu um agradecimento por parte da categoria e uma salva de palmas de todos os pilotos inscritos na Porsche Cup. Que a história e os serviços prestados pelo Lolo Cornelsen não sejam esquecidos nunca. E que o legado que ele deixa seja defendido a todo custo em benefício do esporte a motor. Ah, e você deve estar se perguntando por que a gente não falou nada sobre a destruição de Jacarepaguá. É que aos 96 anos de idade, apesar de bastante lúcido, o Lolo de vez em quando esquece que acabaram com a pista. E sinceramente, ele é muito mais feliz assim, não é não? É, que bom o filme. É, que bom o filme. É, que bom o filme. É, que bom o filme.